Como é que é? Mas sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estou-vos aqui para trazer mais um vídeozinho para o canal Como vocês já viram pelo título Benfica, Belenenses Fui ver o jogo, gravei os melhores momentos para vocês Desde já peço desculpa pelo canal que está a sair em vídeos Mas eu vou voltar a partir de hoje Está a sair este vídeo E podem esperar muitos videozinhos depois deste Se vocês gostarem do vídeo não se esqueçam Deixem já o vosso like Vamos tentar bater uma meta de 250 likes aqui neste vídeo Eu sei que vocês conseguem Os videozinhos vão voltar à normalidade Benfica, Belenenses, gravei todos os melhores momentos para vocês Espero que vocês gostem do vídeo E eu vejo-vos no próximo vídeo Fui! Boa! 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 La 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 Vinícius! Vinícius! Polterá, 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 Polterá. Vá partner, Thena Destroyah, Polterá... TARÁ! 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 Aplausos 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 Viva Aaaaaaah! Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Chiquinho! Chiquinho! Vai ficando! 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 Vai ficando!